A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter ido estudar ao Brasil, fazer a administração pública numa escola de negócios e governação, a escola de administração de empresas de São Paulo, da formação Getúlio Vargas, onde aprendi imensamente tudo o que eu sei hoje sobre a liderança, sobre a governação, sobre políticas públicas, sobre desenvolvimento sustentável, aprendi na Fundação Getúlio Vargas. Foi uma escola cintilante para mim, mas o Brasil também. O Brasil é riquíssimo, aquela diversidade cultural, a possibilidade de podermos ter acesso a livrarias, a um livro científico, a um romance, à música brasileira e finalmente o Brasil tem os apóstolos da música do mundo. Eu acho que aí tem uma riqueza enorme. Depois o teatro, as novelas, o sabão. Tudo foi uma grande descoberta e foi um processo também de enriquecimento na escola, nas ruas, nos teatros, nos cinemas. A convivência com aquela riqueza cultural, política e económica foi algo extraordinário para mim. Depois também a riqueza política. Estávamos no fim da ditadura militar, na altura da campanha para as diretas já e a transição para a democracia, as primeiras eleições pelos governadores dos Estados. Então foi um momento muito rico e para mim há um antes e um depois do Brasil e tudo o que eu vim a fazer em Cabo Verde depois da minha chegar tem a ver com esta vivência extraordinária. Na nossa caminhada rumo ao Brasil, muitos consideraram que estavam a ser castigados porque iam estudar ao Brasil e nós quando chegámos lá descobrimos um novo mundo, uma realidade muito mais próxima a nós, um sistema de ensino muito mais inovador, enriquecedor, que valorizava e valoriza as competências e uma relação muito mais intensa e de mais proximidade com os professores. E eu tinha começado a fazer direito em Coimbra e os meus professores, os professores catedráticos, no ano que eu estive em Coimbra, nunca consegui falar com eles. As aulas eram um grande anfiteatro, 250 alunos e quando cheguei à Fundação Getúlio Valas, que me tinha dito que era uma escola de elite, entro lá dentro, temos uma sala com 50 pessoas, o mestre, como nós dizemos lá, muito próximo, vinha, falava connosco e é uma outra relação muito mais intensa e foi para nós todos uma experiência completamente diferente. Lembro-me de colegas meus que estavam a fazer medicina, a dizer que estavam a aprender muito porque era um ensino muito mais prático, muito mais próximo das doenças, a própria natureza das doenças era muito mais idêntica à de Cabo Verde. Portanto, o Brasil para nós era tudo o que nós podíamos querer para um jovem, um adolescente que queria continuar a estudar porque era uma realidade muito mais próxima da realidade caboverdeana. E aí E aí E aí E aí